E hoje o assunto é muito grave. Um estudo aponta que mulheres que foram vítimas de violência têm oito vezes mais chances de morrer do que uma mulher em condições normais de vida. Um estudo inédito do Ministério da Saúde, divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que mulheres que foram vítimas de violência física, sexual ou mental têm um risco elevado de mortalidade, oito vezes maior do que a população feminina em geral. O levantamento começou em 2011, quando os profissionais do SUS, do Sistema Único de Saúde, passaram a notificar o Ministério sobre os casos de violência. Foram notificados tantos os casos de violências praticadas por terceiros, como é comum ver maridos, namorados e outros parentes, quanto também os casos de violências praticadas pelas próprias vítimas, como a automutilação e a tentativa de suicídio. E essas notificações foram cruzadas com registros de morte. Isso possibilitou o traçamento histórico para as mulheres que sofreram agressões e tempos depois vieram a óbito. E os resultados mostram que essas mulheres acabaram desenvolvendo outras doenças, como diabetes e depressão. Inclusive, muitas acabaram morrendo em função dessas enfermidades. Segundo o estudo, uma mulher que vivenciou uma situação de violência tem quatro vezes mais chances de morrer por diabetes e 5,7% mais chances de morrer por doenças cardíacas. Além disso, ela tem 11 vezes mais riscos de cometer suicídio. E esse cenário expõe uma situação urgente e muito perigosa, porque a violência vai além dos hematomas, da dor física e das fraturas. Existe uma questão subjetiva que gera impactos diretos na saúde mental dessas mulheres. E como a gente reverte essa situação, um caminho é a prevenção e a identificação desses casos quando o processo de agressão ainda está no início. E aí E aí E aí E aí E aí E aí